Oi pessoal, faz tempo que eu não posto vídeo de maquiagem. Bom, quer dizer que eu nem lembro quando eu postei. Bom gente, então hoje eu vou ensinar você a fazer uma maquiagem. Então, se prepare que o vídeo vai começar. Primeiro, eu vou mostrar o que eu tenho de maquiagem. Tem uma maleta e eu vou mostrar pra vocês. O que eu tenho dentro dela. Eu tenho base. Pinsal de blush. Que vamos usar. Maquiagem, que eu acho que eu não vou precisar dessa. Mais maquiagem. Pó. Maquiagem. Rímel. É um tipo de sombra mais escura. Outra maquiagem. E outra. É, eu me esqueci o nome disso aqui, que é de passar aqui, ó, pra espalhar. Que passa na base. Pim, é, lápis de olho. Mas eu não vou usar porque eu sou criança. Eu não posso usar. Rímel. Pim, é, lápis de olho. E... Ixi, isso aqui tá quebrado. E um pincel. Bora lá, gente. Peraí, rapidinho, que eu já já volto. Gente, voltei. E vamos lá pro vídeo. Então, vamos lá? Bom, primeiro eu vou deixar aqui a maquiagem aqui, porque eu vou precisar de um espelho. Claro, né? E, bora lá pra maquiagem. Primeiro, eu vou começar a passar na base. Que é o principal. Para tirar as olheiras. Eu vou precisar da base. Isso daqui que eu falei, que é de espalhar a base. Agora, eu, como eu sou assim, de idade, eu não posso passar muita maquiagem. Uai, eu dei um susto. Mas, eu vou passar só pinguinho mesmo, assim, ó. Só esse pinguinho. Vou espalhar com o dedo. E eu vou espalhar aqui, ó. É só pra tirar as olheiras. Ó, gente. Tirou mais um pouquinho das olheiras. Passar mais aqui. E pronto. E pronto. Agora, vamos pro próximo. O próximo é o blush. Eu vou usar esses dois aqui. Que eu quero um pouquinho desses dois. E um pouquinho desses dois aqui. Começar por esse. Aqui, gente. Olha aqui, ó. É meio que glitter. Eu vou... Eu sou acostumado a fazer assim, ó. Gente, eu acho que eu não vou passar mais isso daqui. Que isso aqui já tá bastante rosado pra me dar. Agora, eu vou passar um rímel pra deixar meus olhos mais... Vou dar um rímel. Vou dar um rímel. Ok, gente. Esse rímel aqui... Gente, olha, não ficou bonita? Agora, vamos para a sombra. Gente, eu encontrei um pedaço desse daqui, ela é mais esponjada, ó, está soltando o vento. Ela é mais esponjada, não muito, mas um pouquinho. Agora, eu vou usar, para mostrar para vocês, o, agora eu vou usar, tipo um vermelho, tipo essa cor aqui, essa cor bem aqui, aqui no canto do olho e vou espumar. Se você não tem nada para espumar, espuma com o dedo. E aí Ó, gente, vocês estão vendo que aqui está mais espumada, né? Ó, está mais espumada. E agora, o do outro lado. Eu fico estranha, né gente, quando eu estou passando maquiagem. Ó, gente, eu espumei aqui, ficou assim. Ficou lindo, gente? Agora, eu vou usar aquele pincel, aquele, ele é tipo assim, baixa e levanta. E eu vou usar com a parte de baixo do olho. Vocês vão ver. Eu vou usar uma cor mais preta acinzentada e eu vou passar, tipo um delineador. só para dar um toque, ó, peraí. Ó, gente, meio rosa, meio acinzentada. Ó, gente, meu Deus, gente, fez uma cagadeira sem querer na minha cara. Tirei, gente, pronto. Agora, ficou assim, gente, ó. Agora, é só isso, gente, e eu vou passar um batom meio roxo. Se vocês não gostarem, tudo bem, vocês podem passar outro tipo de batom. É porque, por enquanto, só tenho esse. Pronto, gente, olha como ficou. Então, foi essa dica de maquiagem. Se vocês gostarem, deixem o seu like e botem aqui nos comentários o que você achar. Um beijão e tchau, tchau.